Olá meus amigos e amigas do canal da Clássica de Carro, sejam muito bem-vindos, hoje eu apresento para vocês, isso aqui é um Fiat Palio Atrativ Motor 1.0 Flex, câmbio manual ano 2012, veículo com apenas 91 mil km, o carro está muito novo, ele é completo, com excelente custo-benefício, com baixo custo-manutenção, é um carro de extrema qualidade, você tem aqui faróis halógenos, faróis de neblina, uma olhada no acabamento geral do veículo, ele possui quatro calotas novas, vamos aqui a parte interna, acampamento interno revestido em tecido, ele tem vidros elétricos nas quatro portas, blocadores de vidro, travas e retrovisores também elétricos, hoje aqui eu vou mostrar mais detalhes a vocês, você tem os controles de farol, ajuste do próprio volante, abertura interna do tanque de combustível, os bancos são revestidos em tecido, o veículo que tem aqui, vamos dar mais detalhes, direção hidráulica, computador de bordo, vou mostrar ali a quilometragem a vocês, dê uma olhada ali ó, 91 mil quilômetros, ano 2012, veículo completo, possui aqui um som original MP3 player, com conexão via bluetooth, você tem entrada USB ali dentro do porta-luva, ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, o câmbio é manual de cinco velocidades, vamos olhar aqui nos detalhes, acabamento geral do veículo, Fiat Palio Atrativ, um excelente custo-benefício, você que procura um veículo para o seu dia a dia, um carro econômico de excelente dirigibilidade, veículo com baixo custo-manutenção também, este é o carro para você, para você que está querendo saber o preço deste ICM novo, acesse o nosso site, classificavos.com.br, ou entre em contato conosco, telefone 19-3243-6665, lembrando também que fazemos trocas e financiamento, o veículo possui quatro pneus em excelente estado, vamos ver aqui a parte dos passageiros, dê uma olhada que você também possui os vidros elétricos, bancos revestidos em tecido, três encostos de cabeça, dois cintos de três pontos, esses bancos são rebatíveis, você aumenta ainda mais o seu espaço no porta-malas, eu vou mostrar para vocês já já, o veículo tem manual e chave reserva, aqui na parte traseira você tem sensores de estacionamento, caso vocês queiram conferir as fotos, obter mais detalhes e até mesmo ir ver uma proposta online, nosso site está aqui na parte de baixo da placa, lá você será recepcionado por um de nossos consultores, uma olhada na chave do veículo, é uma chave multifuncional, com abertura aqui do próprio porta-malas, apesar de ser um hatch, ele traz uma boa profundidade, aumentando ainda mais o seu interior, lembrando que você consegue rebater os bancos, que amplia ainda mais aqui o seu espaço no porta-malas, o veículo possui estepe, ferramentas todas em ordem, olha aí para os detalhes, é meus amigos, e você, está procurando um semi-novo completo, de excelente custo-benefício, um veículo com baixo custo-manutenção, de extrema qualidade, este é o carro para você, é um Fiat Palio Atrativ 1.0 Flex, ano 2012, veículo com apenas 91 mil quilômetros, está vindo aqui na Classificarros, rua Carolina Florencia, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone 19-3243-6665, e acesse nosso site classificarros.com.br, é amigos, esta é a Classificarros, negociando veículos e fazendo amigos, entra logo.